Vamos pra cima e b首 na tua mão Coros de fé e b首 na tua mão Coros de fé e bates Coros de fé real Vai o seu altar E ela vai... Mas ela vai E ela vai... E ela vai... Mas ela vai, ela vai... E vai sentar, vai sentar, vai sentar Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL